Olá meus amores, o chá de hoje é para quem está com diabetes, quem está com colesterol alto, quem está com pedra nos rins. Bom, esse chá aqui faz com que o pâncreas venha a produzir insulina, voltar a produzir insulina, ou seja, cura o pâncreas, falando bem. E é claro, se o pâncreas estiver funcionando bem, o fígado também estiver funcionando direitinho, os rins também, é claro que vai estimular o seu sistema imunológico e vai aumentar a sua imunidade. Quando tudo funciona bem, fortalece o nosso sistema imunológico. É um chá muito fácil de você fazer, é uma folha que certamente você tem em casa, ou tem na casa de um amigo, de um vizinho, ou até mesmo na rua, no quintal. Hoje eu vou usar o chá das folhas de jaqueira, ou seja, das folhas de jaca. Essa aqui, eu vou usar a folha de jaca. Eu estou usando aqui desidratadas, eu vou deixar o nome científico dela nesse outro vídeo. Você encontra em lojas de produtos naturais, só que lá você não encontra escrito folhas de jaca. Você encontra esse nome aqui, o nome científico dela. Mas se você tem em casa, não precisa de comprar desidratadas. É muito fácil, você pega as folhas da jaqueira, coloca a secar na sombra. Até pode fazer verde, mas o melhor resultado é com elas ficando amarelas. Quando ficar começando a amarelar, você já pode usar. Ou pode deixar ela desidratar, para ficar assim, ficar sequinhas. Melhor ainda, porque você pode guardar em potes, que vai durar anos guardadas, ela desidratada. Mas se você já quiser usar para ela amarelinha, estiver compressa, pode ser também. Se ela estiver na árvore amarelinha, também você pode pegar e usar. Tá bom? Agora se está tudo verde, coloca aí para secar um pouquinho a sombra, para amarelar um pouquinho. Começar a secar folhas de jaca, folhas de jaqueira. Se você pegar duas ou três folhas já amareladas, já dá para fazer o seu chá. Você vai colocar de duas a três, vai depender. Se as folhas estiverem menores, você vai colocar três. Se as folhas estiverem maiores, você vai colocar duas. Tá bom? Para fazer um litro de chá. As folhas de jaca. Tanto você fazendo o chá, como comendo a jaca também. Ela também é baixa que faz a sua fruta também. Se você come no dia a dia, é muito gostoso. Se você não conhece ainda, é uma fruta deliciosa. Ela é bem grande e tem várias cerejinhas assim dentro dela. Eu vou te ensinar como você vai fazer o chá. Pega aí três folhas, se forem pequenas, e se for grande, duas folhas. E coloca junto, coloca dentro. Se estiver amarelada, você vai colocar dentro. Se estiver verde, também já vai colocar dentro, junto com a água. E vai deixar ferver por dez minutinhos. Agora, desidratadas como a minha, não. Você vai deixar primeiro a água ferver, tá bom? E deixa ferver. Assim que começar a ferver, você desliga o fogo do seu fogão. Porque se você colocar assim, desidratadas, ela vai entornar. Tá bom? Se estiver verde, você vai deixar agora, contar no seu redor de dez minutos. E deixar cozinhar um pouco a folha. Fervendo aí dez minutos. Vou colocar assim, duas colheres de sopa. Ela é muito levinha, desidratadas. Então, são duas colheres bem cheiras. Ainda estou segurando, porque é bem cheira. Duas colheres de sopa. Agora, eu vou colocar para ferver novamente, trinta segundos. Apenas isso. Pronto. Ferveu trinta segundos desidratadas. Desliga o fogo do seu fogão. E deixa esfriar normalmente. Se estão azedas, deixa ir fervendo por dez minutos, tá bom? O chá da folha de jaca, além de fazer também dissolver pedra nozins, é excelente para quem sofre com enxaquecas. Tá bom? Então, deixa esfriar um pouquinho, que eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouco, você já pode coar. Vai dividir essa quantidade aqui do chá em três doses. De manhã, quando você acordar, você toma uma xícara, uma dose. No horário do almoço, antes um pouquinho, os vinte minutinhos antes, você toma outra dose. Quando for no horário do jantar, outra vez, os vinte minutos, trinta, vinte minutos antes do jantar, você toma outra dose. Este chá das folhas de jaca, você pode tomar trinta dias seguidos. Depois de trinta dias, faz um descanso de sete dias. Aí, se você quiser tomar mais alguns dias, se você achar que ainda há necessidade, então você reinicia depois de sete dias. Aí, pode tomar mais quinze dias direto. Aí, depois, você descansa uma semana de novo. Pode tomar mais outros quinze dias. Do jeito que dá, é até sessenta dias de tratamento, não tem problema. Não precisa passar de sessenta dias. Entenderam? Toma trinta dias, descanso uma semana. Depois toma mais quinze dias, descanso mais uma semana. E depois toma mais quinze dias. Fazendo assim, tendo esses intervalos de descanso, o resultado será muito melhor. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje. Um chá para dissolver pedra nos rins. Se você está com pedra nos rins, é um excelente chá. Também para regular a sua glicose, regular o seu colesterol. E você que sofre com as chaquetas, está aí um chá excelente para você. E é fácil de encontrar. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, do chá de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.